Presidente Traiano, demais deputados e deputadas, e a solidariedade às famílias das 100 mil mortes que o Brasil alcançou pelo coronavírus nessa última semana. Presidente, preocupado com o aumento, com esse número que deixa a gente muito sensibilizado, fui atrás de entender como o Estado do Paraná tem aplicado seus recursos financeiros no enfrentamento à pandemia. E fiquei assustado com o relatório de prestação de contas de gastos e receitas do enfrentamento ao Covid, publicado pela Contabilidade Geral do Estado e pela Secretaria de Fazenda. Aponta que R$ 462 milhões para enfrentamento à pandemia, sendo R$ 122,8 pela fonte Contab 165, R$ 228 milhões pela fonte 255, R$ 111,14 milhões pela fonte 263. Desse valor, os maiores repassos vieram R$ 350 milhões da União, R$ 37 da própria Assembleia do Estado, R$ 27 do Tribunal de Justiça e R$ 16 milhões do Ministério Público. Ou seja, o Paraná recebeu dinheiro de outros poderes para poder fazer o enfrentamento. Fui olhar a tabela de despesa, também elaborada pela Contabilidade Geral. Das que ele R$ 462, apenas R$ 128 milhões foram empenhados na fonte 255 e 263. Na fonte 165, que recebeu mais de R$ 122 milhões, como eu coloquei, nenhum empenho foi feito. Já na fonte 255, foram empenhados R$ 83,8 milhões. E na fonte 263, outros R$ 44,9. Ou seja, presidente, R$ 333,5 milhões o Poder Executivo recebeu de transferência para o enfrentamento da pandemia, sequer foram utilizados até agora. Dados do portal do Estado, do Paraná. Volto a insistir, não deu 30% do valor recebido. Lembro também que semana passada, na segunda retrasada, essa casa doou R$ 100 milhões para o combate à pandemia, para a compra de vacinas, que foi até anunciado. É importante que o governo se manifeste a respeito desses empenhos, de como está sendo feita essa Constituição da Contabilidade. Percebi também, presidente, que foi declarado e colocado que existe um gasto de R$ 328 milhões em combate ao Covid-19. Mas parece que foi feito um esforço contábil, criativo, para notificar alguns gatos. Os relatórios da Secretaria de Fazenda mostram, por exemplo, o recebimento de R$ 15 milhões do Tribunal de Contas do Estado. Mas demonstra a saída de R$ 15 milhões por outra conta pública orçamentária. Evidencia uma suposta manobra ao contábil, para indicar a entrada e a saída de dinheiro sem ter uso. Na mesma direção, o relatório demonstra R$ 8 milhões oriundos do Fundo de Defensoria Pública do Estado. E a devolução dos mesmos Fundo da Defensoria Pública. Na mesma tentativa, faz crescer que foram gastos R$ 52 milhões em merenda escolar. Claro que nós todos aqui estamos a favor da doação da merenda escolar para as famílias. Mas já era uma função programática e orçamentária. Não tem que ser contabilizado no gasto de enfrentamento à Covid. Não é por causa do Covid que tem merenda escolar. A gente fica aqui questionando e estranhando. Além disso, presidente, vi também que considera vários outros órgãos, como a Assembleia do Estado, a Casa Militar, a Coapara, a Comec e o Detran, entre outros, para contabilizar o enfrentamento ao coronavírus. Pergunta, qual o papel da Coapara e da Junta Comercial do Paraná no enfrentamento ao coronavírus? Parece, presidente, que há muita confusão. Mas não só as instituições. Vou checar também o tipo de gasto. Dentre as coisas que me chamaram a atenção, aparelhos e equipamentos de comunicação, utensílios domésticos, geração de áudio, ferramentas, limpeza e segurança e conservação. É tudo contabilizado em gasto de enfrentamento ao Covid. Estou pedindo esclarecimento, uma vez que não consigo entender como equipamento de áudio e vídeo e fórum... Deputado Arias, por favor, 30 segundos. É para enfrentamento ao Covid. O que eu peço aqui, presidente, é uma melhor demonstração financeira contábil. Por se isso daqui for verdade, o Estado vai gastar menos ainda do que saiu na matéria esses dias, que é o antepenúltimo Estado em gastos no combate ao coronavírus. Se isso daqui concretizar, se essa manobra foi feita para juntar gastos de outros setores que não são do Covid, a situação é pior ainda. Isso indica que nós não estamos, de fato, conseguindo gastar o dinheiro. Paulo Alguém Obrigado.